Salve, cara do canal, é perna de pau. Hoje eu vou fazer uma treolagem com todos os moleques. Eu vou fazer com o Bob, vou fazer com o TR7, vou fazer com o... Arthur, até com o Arthur, o Billy também, o peão. Aham, vou. Todo mundo... Mas eu vou chamar um por um aqui, eu vou fingir que eu vou estar com o ovo de mentira. Eles vão estar com o ovo de verdade, pra eles fazer embaixadinha. Aí na hora que eles fazem, vai quebrar o ovo tudo nele. E o teu não vai quebrar. Você é esperto, hein. Você é esperto, hein. Aí, ó, tá. Aí, ó, o CR7 tá vindo aí, CR7, não, não fala não. Mas fica com o teu ovo separado aí, Coruja. Já deixou um pra ele, já, já deixou um pra ele, já. Não, pera aí, pera aí. Mas tá vendo aí, começou a gravar um vídeo aqui. O Coruja desafiou, vai desafiar todo mundo a fazer embaixadinha com o ovo. Então, se você quer ter um, vai. Um, dois, três. Vai, não, você faz o que me ele. Ó, não quebra, não quebra, o ovo não quebra. Pode fazer pra você ver. O ovo não quebra, não. Vim em mim, vai. Vou fazer. Faz de novo. Não quebra. Vai, então. Você saiu dois? Talvez, Céssete. O segundo. Pode dizer que é zerinho? Zerinho. Pode dizer que é zerinho. Vai, então. Quebrou, ele não sabe. É de mentira o ovo dele, é de mentira. Não, Céssete, fica bravo não, vai trolar todo mundo. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui pra ajudar nós. Olha, olha você. Aí, ó. Fica aqui pra ajudar nós. Fica aqui pra ajudar nós. Vai, chama alguém, chama alguém. Ó, Bob, vem aqui beber água. Água. É. Vou ficar de tomada, mano. É desafio aqui, ó. Desafio quem faz mais embaixadinha com o ovo. Uai, empresta aqui. Deixa eu segurar isso aqui. Porque ele não conseguiu, uai. Ó, o corujo, o corujo consegue. Ele quer desafiar o seu, uai. Não, é assim mesmo. É assim mesmo, uai. Olha lá, ó. Ele conseguiu três, Bob. Vai, vai. Tua vez. Tua vez. Vai, Bob. Nossa, mano. Arthur. Vem cá jogar desafio, mano. Joga o desafio. Vai o Arthur, agora. Vai o Arthur, Arthur. Não, não pode, não. Vai, cara, o corujo não chutou nem o ovo, não, é? Olha lá, é de mentira, ó. Ah, isso é buraco. Ó, já chegou trolando no outro ovo. Vem cá, tô jogando desafio do ovo. Eu vou trolar o corujo. Eu vou dar uma rouvada ali, fica. O que é você? Vai. O seu? Vamos ver que é para mais baixa de cor. Isso aqui tem lá todo mundo, olha. Ó, o corujo é bom, ó. Vai. Dois, dois. Conseguiu dois, Arthur. Quero ver o C. Quero ver o C. Você pode de que jeito? Não, embaixadinho, ué. Ele conseguiu dois. Quem ganhar... Pode, ué. Pode. Você que sabe. Vai, filho. Você não pode deixar o ovo quebrar? Ele conseguiu dois sem o ovo quebrar. Não, não. Faz de novo então. Não, de novo não. Já foi a vez dele. Já foi a vez dele. Não, fez dois. Fez dois. É fácil, sim. Você consegue umas dez. É bom. É, ó. É, ó. Eu quero quebrar o quebrar o meu chocolate. Caiu na trollagem também, caiu na trollagem também. Caiu na trollagem. Caiu na trollagem. Chama o outro, chama o outro. Chama o Billy, chama o Billy. Oi, Billy. Vai chegar do zampinho. Oi, esse moleque tá treinando todo mundo. Corujinha chegou botando fogo aí no canal, filho. Corujinha, você é bravo mesmo, hein? Como é que você chegou? Você é bravo mesmo, gente. Corujinha no bravo dele. Você é bravo, hein, Corujinha? O quê? Desafio do ovo. Desafio do ovo, hein, bachadinha. Vai, bachadinha. Corujinha é bom, hein, toma. Fica com o teu e fica com o teu. Faz aí mesmo na terra, Corujinha. É, bachadinha. Dois, dois, dois. É, agora é você. Vai, filho. Tem coisa rápida, hein? Ó, vai, Billy. Quase dois, hein. Quase dois, hein? Quase. Vai aqui, falta dois lá. Tem quantos ovos ainda? Dois. Então vai, chama um. Oi, vem cá, men. O quê? Quer retacar ovo, hein, menino? Ih, é pra dar ovo pra vocês verem, né? Olha o babinho, ó. Tá moldado, não? Vai, depois chama o bravo dele. Vai, desafio, desafio. Vamos, vamos, vamos. É valendo, é valendo cem real. Se você ganhar dele, eu pago cem real pra ele. É, parar não. Vai na terra, vai na terra, Corujinha. Na terra, Corujinha. Na terra, Corujinha. É. Vai, vai. Vai de novo, Corujinha. Faz dois pro mesmo. Um, dois. Faz. Três. Três, três, três. Fazer quatro. É. Fazer quatro, eu te dou cem real. Ah! O Tião ficou bravo, chama o Flavinha agora. Tá? Tá show que vai ser pior então. Nossa, mano. Foi trollado agora. Foi trollado agora, Corujinha. Foi trollado. Não gosta de trollar os outros? Ixi, você descontou, velho. Deu ruim, Corujinha. Deu ruim. Jogador caro, deu ruim, Corujinha. Vai ter que ir pro Rio agora. Vamos lá. Vai ter que ir pro Rio agora. Achou ruim, Corujinha? O Corujinha ficou bravo, hein? Ele queria fazer trollagem com nós. Ele ficou bravo? É bom pro cabelo, é bom pro cabelo. Cara, foi orgado, mãe. Achei que eu não queria trollagem com nós. Aqui não, filho. Aqui não. Coitado de... Vamos pegar as coisas lá e vamos pro Rio, então. Ô, Corujinha, deu ruim, Corujinha? Não, não. Ele também quebrou. Vai ter troco ou não? Vai ter troco. É que eu tô no pênis, não na cabeça. Mas vai ter troco. Um troco bem dado ainda. Aham. Eu acho que ele merece dar no carro, cara. Meu irmão tá feitando pra cá? Não, Chico. Não, você é louco. Dá esse ovo aí, bota. Isso aqui não pode ficar na mão de ninguém, porque vocês querem trollar todo mundo. Pega a bola aí e vamos pro Rio, cara. Ai, Corujinha, trollagem deu ruim, cara. Ô, pega a bola ali agora. Eu vou pro lado, eu não. Trollagem deu ruim, Corujinha. O cara quer trollar, mano. E o pai é mal. E o pai é mal. Achei no quê? Nossa, coisa de ovo. E agora, Corujinha? Vai ter troco. O pior vai ser pro Pabinho. O pior vai ser pro Pabinho. Nossa, jogou terra agora. Jogou mais terra, Corujinha. Os caras estão te gastando aí. Aí, agora foi a... Passou trote nele agora já. Agora já. Calou, hein? Tá bravo que você sente. Dá pra ver que ele tá bravo. Ele tá bravo. Olha lá. Ele tá com a bonita aí, tá. E aí, rapaziada, ó. O cara quer chegar trolando aí. Teve o troco. Comenta aí qual trolagem que é que nós faz aí com o Corujinha. E aí, man.